Especialização. De acordo com o dicionário, é um substantivo feminino que significa uma distinção que gera eficiência grandemente aumentada. Para o meio industrial, a especialização é o caminho para a excelência na produção. É por meio da especialização que indústrias fornecem as melhores soluções técnicas e econômicas. A MetalTorque é uma indústria especializada no desenvolvimento e fabricação de fixadores industriais de aplicação crítica. A MetalTorque conhece como ninguém as especialidades deste tipo de aplicação, seja no segmento automotivo, agrícola, de infraestrutura, óleo e gás, eólico, transporte ou revenda. A MetalTorque desenvolve e fabrica fixadores onde as exigências são altas. O grande diferencial da MetalTorque é a ampla linha que nós temos e a nossa capacitação técnica. Então a gente tem um corpo especializado que pode, através de testes, criar projetos, desenvolver peças, design. Nós temos um parque industrial com máquinas a frio até seis estágios. Temos condições de produzir desde uma pecinha de 4 mm de diâmetro até um grande parafuso ou uma peça de 36 mm de diâmetro, porque temos a maior máquina do Brasil. O objetivo do modelo comercial da MetalTorque é fechar parcerias a longo prazo, com grandes volumes de produtos negociados. Este aumento de volume possibilita que a MetalTorque possa negociar melhores condições com seus fornecedores, além de ganho em agilidade para todos os processos. Na produção, contratos de longo prazo possibilitam ganhos de produtividade, que representam a economia e que são repassados aos clientes. Todo este know-how técnico e comercial adquirido torna possível o desenvolvimento de novos produtos e soluções, permitindo a negociação de novos contratos de longo prazo, dando início a um novo ciclo comercial. Com esta estratégia, a MetalTorque a cada dia amplia seus segmentos de atuação. Atualmente está presente na área automotiva, agrícola, infraestrutura, óleo e gás, energias renováveis como eólico e solar, transporte, mineração e revendas. Para atender os desafios de produção, a MetalTorque investe pesado em sua capacidade produtiva, contando com os mais modernos equipamentos como fornos de tratamento térmico de tecnologia de ponta com atmosfera controlada adequados à CQI 9 para alta capacidade de produção, máquinas automáticas de conformação a frio com até 6 estágios, para diâmetros de até 36 mm e 330 mm de comprimento, prensas a frio e a quente para diâmetros de até 60 mm, laminadoras de roscas automáticas de alta produtividade, máquinas para seleção de alta velocidade com inspeção de dureza e o mais completo Parque Fabril com os principais equipamentos de fabricação de fixadores. Investimentos em matéria-prima são fundamentais para o atendimento dos prazos exigidos por seus clientes, com estoque permanente de mais de 1.100 m² para armazenamento de matéria-prima. O sistema da qualidade MetalTorque é reflexo tanto das exigências de seus clientes, como de sua rigorosa política de qualidade interna. Nosso sistema de qualidade de produção e certificação atendem às exigências das normas ISO TS 16949 de 2009 e ISO 14001 de 2004. Pensando no mercado europeu, a MetalTorque se adiantou na certificação CE para atuação na comunidade europeia. A MetalTorque também orgulha-se de suas inúmeras outras certificações, como CRCC Petrobras, fornecedor qualificado Caterpillar e prêmios como Top Quality da AGCO e Most Improved Supplier da Arvin Meritor. A MetalTorque também é certificada VDA 6.3 nível A, o que significa pertencer a um seleto grupo de fornecedores com condições de rastrear todo o processo, desde o desenvolvimento de novos produtos até a assistência após a entrega ao cliente. Ensaios executados em laboratório, tanto destrutivos como não destrutivos, constituem uma das principais ferramentas do controle da qualidade de materiais e produtos, contribuindo para garantir a qualidade, reduzir os custos e aumentar a confiabilidade de inspeção da MetalTorque. O cuidado no pós-venda é outro detalhe fundamental para a MetalTorque. Todo corpo técnico está à disposição para atender e resolver problemas que possam surgir. A MetalTorque sabe que o trabalho, na verdade, se inicia após a venda ser realizada. Um bom atendimento representa bons negócios para todos em perfeita parceria. Um exemplo de parceria da MetalTorque é sua gestão de VMI, Vendor Managed Inventory. Diversos clientes repassam a gestão de seu estoque para a MetalTorque. No Departamento de Engenharia, nascem muitos produtos e soluções inovadoras em fixação industrial. Simulações de situações críticas são fundamentais para se prever comportamentos dos produtos, de acordo com cada aplicação. A ferramentaria própria proporciona agilidade. Um bom ferramental garante o andamento eficiente da produção, contando com maior suporte em manutenções preventivas, ajustes e consertos em geral. A MetalTorque faz parte do Grupo Torque, formado por três empresas preocupadas com a qualidade de seus produtos. A própria MetalTorque, fabricante de fixadores para aplicações críticas. A GeneralFix, o braço do Grupo Torque, que atende à revenda de fixadores, principalmente do ramo automotivo. E completando o grupo, a GeneralTools, empresa de ferramentaria que atende às solicitações internas das empresas do Grupo Torque. A MetalTorque, ela nasceu através da ideia de dois irmãos, dois imigrantes russos, que muitos jovens tiveram a ideia de começar a produzir fixadores. E assim foram evoluindo, com máquinas de múltiplo estágio. E a história foi se expandindo, consequentemente os clientes, e sempre focado no mercado de fixadores com parafusos especiais. Continuaremos crescendo, investindo em tecnologia, em qualidade e no desenvolvimento de novos produtos. MetalTorque, há seis décadas produzindo fixadores de aplicação crítica com qualidade. E aí E aí E aí E aí